Ando pra parada de rio, ando pra parada de rio, ando pra agora Ando pra parada de rio, ando pra agora pra ir pra rua Pra ver o que é, qual o remédio que é repassar Pra ver se eu tô com o bom logo de ver, pra não ficar ganhando Praça vazia tem ninguém Eita, parou um rio ali, é peso, isso não adiantar Que ônibu é, que ônibu é, eita, será que é meu ônibu? 116, ônibu que eu ia pegar Dava certinho pra não pegar esse ônibu Outro? Não acredito não Ali o ônibu galera, foda Olha o outro ônibu ali, eu perdi esse outro ônibu Mas só que aquele ônibu ali é circular, é mais longe Vou caminhar os passos aqui Chega lá, viu? Não pararam Ando já, e aí a gente chega lá E aí a gente chega lá Vamos embora aqui Pra lá pra pegar um remédio, pra ver que a gente sai, pra ficar bom logo Tá doente, não dá Não dá Vai, vai aqui pra lá, porque lá a gente tá querendo ter um remédio Tem que ter que ter que tomar remédio, se for pra uma divisão, pra usar a missão E não, por isso que eu não fui pra lá E lá a pessoa resolve Não resolveu Tem que ter que resolver não, ela é Não é Vem se embora aqui Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pela vista de onde? Aí, a roupa é ali, ó. Do outro lado ali. Ela é atravessar aqui, mas tem que atravessar, ó. E ali, ó. Do outro lado ali, ó. Atravessar ali pra ir lá, viu? De jeito por força, ó. Pela minha mão, imagina se eu vou ter um pouquinho cedo. Fala, a gente tem lá dentro. De jeito por força. Tem que esperar, né? É o seguinte, é porque eu tô vindo de dia, ó, isso. De tarde, quer dizer, é porque eu tô vindo num bairro aqui que é mais... Mais de gente, né, condições. Dá pouca gente aqui e atendimento é mais rápido. Tá lotado, ó. Imagina se não fosse, hein? Tanto que eu ia esperar. Mas eu cheguei aqui duas horas pra atender de três e pouco. Tá bom. Atendido não, triagem. Eu tenho atendido lá pra quatro horas, cinco horas. É, tem pra não correr, não. Aí é pra agulha, bora. Pra agulha. Vamos correr, não. Pra não salver aqui, vai pra agulha. Com a sorra e fazer exame de sangue. O que eu ia fazer exame de sangue. É hoje no bairro, tá doente, tá doente. Fazer o que é assim mesmo. O que eu ia fazer exame de sangue. O que eu ia fazer exame de sangue. Que Deus quiser. Aí o soro tá cheio, o remédio tá cheio Agora você acaba tomando remédio um instante Faça a dor de cabeça, não dá certo, não é rápido A mulher disse que ia ter um exame de sangue A mulher disse que ia ter um exame de sangue A mulher disse que ia ter um exame de sangue Seu carajito não sou muito mole não, mas também a senhoradinha vai se derrubar Pode meter a injeção Tá bom Amanhã é a senhora, amanhã é ser a senhora Pode se cuidar, se preocupar que amanhã vai ser a senhora Logo cedo tá aqui, falando com o doutor Injeção, exame de sangue, tudo Tem que fazer logo tudo Eu gosto que esse doutor passa logo tudo Arranca tudo, passa os exame de sangue Se tiver algum problema, sai na hora Se tiver algum problema, expulsa na hora Tudo isso Tem que fazer logo tudo A violência Mas isso é um exame... Salve o exame de sangue Estou passando lá com um remédio bom, forte. Olha o bicho da hora. Está ligado aí, que eu vou almoçar mais. Olha aí, graças a Deus, eu saí, fui lá fazer o exame, deu o exame, deu tudo o que, meu exame de sangue, só estava com uma barata de pressão baixa, o médico falou, que também se alimentava, passou o remédio. E é isso aí, é o que eu estava dizendo. Quando você estivesse tindo alguma dor, gripado, dor de cabeça, doente, fraco, vai na roupa que é melhor, porque se não estivesse na roupa, não tinha nada errado, está vendo? Está dizendo a tu, tem que fazer isso, se não fizesse, e aí? Como é que vai ser, entendeu? Ah, é isso aí, como eu estava falando, já ia para falar, estou para você se ligar nessa daí, entendeu? Valeu? Saí da roupa duas horas da tarde, estou saindo de oito e meia da noite, mas está valendo a pena. É isso aí, eu toco, deixo para a galera aí, deixa o like, se inscreve no canal, acompanha aí que vai ter vídeo todo dia. Valeu, é nóis, fui, tamo junto. Ai, até que enfim cheguei em casa, meu Deus. Agora é só repousar, igual o mais tu falou, e tomar um remédio, né? O remédio que passou por muito maior dinheiro, não te uso o que é mais. É, por enquanto só é isso mesmo. E a dica que eu já dei, já lá no mês, se tiver do mês. Cheguei em casa, agora me deitar, descansar um pouquinho, e até mais, falou. Cheguei em casa, agora me deitar, descansar um pouquinho.